Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus, vamos estar demonstrando a nossa fé e a nossa confiança no poder da Palavra de Deus Amém? Vamos orar, Soberano Deus de Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Estamos, Senhor, aqui na Tua presença, nesta maior fortuna E pedimos a Ti, Pai Amado, Pai Santo, Senhor, que a Tua bênção venha estar sobre cada ouvinte, cada um que está no sacerdote E se não esqueci de ar nesta mente, venha estar adentrando as vidas em cada um O Teu Espírito Santo veio operar, meu Deus, devendo as nossas vidas para termos mais intimidade com o Senhor Temos uma vida, uma vida, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de dedicação Santo Senhor, Deus Santo, Deus Santo poderoso, venha estar abençoando as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude Venha abençoar o corpo do creio do Senhor, da Tua igreja Venha abençoar as irmãs do símbolo de oração Venha abençoar os cultos da Tua igreja Venha abençoar as irmãs do símbolo de oração Ó Senhor Deus, o Senhor conhece A necessidade da igreja O Senhor conhece, Pai Aleluia A cada coração da nossa terra Em nome de Jesus O Senhor te sentiu Espeitando as mãos Sobre aquela vida Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus, ó Pai, te adoramos Em nome de Jesus, ó Senhor Que adoramos de fé a nós Em nome de Jesus, ó Pai, te adoramos Em nome de Jesus Amém Amém, glorificados O irmão pode assentar Então vamos estar passando alguns minutos Somente O irmão Gesiel Vem adorar a Deus com louvor Quando o irmão Gesiel esteja adorando a Deus Estaremos também ofertando Para a obra de Deus É bom estar adorando a Deus Que Deus abençoe A cada irmão Ele esteja mandando a sua mensagem Nesta noite E terça-feira Como o pastor está falando Dezenove horas Oração e estudo bíblico E o círculo de oração É dezoito e trinta Seis e meia Quarta-feira É o círculo de oração E sábado Este sábado É o culto da mocidade Os jovens Estão aqui Os jovens estão assistindo Sábado Dezenove horas Culto com os jovens Aí esperamos a todos E o próximo domingo O culto da família Às dezoito e trinta É o círculo de oração É o círculo de oração É o círculo de oração É o círculo de oração